O Vitor aqui na ponta direita. Abriu o jogo para poder finalizar depois, pelo menos. Olha o Dentinho. Lindo lance do Dentinho. Foi para a Gradiária. Leandro Guerreiro encostou mais um drible e derrubou o pênalti. O Léo Silva desavisado. Chegou de forma estranha e atropelou o Dentinho. E o juiz em si amargou é pênalti para o Corinthians. E o Jardim vai ser punido com o cartão amaralho. Vai Dentinho para a cobrança. Autorizado. Partiu o Dentinho. Bateu. Do Corinthians. No canto direito do partido que foi para o esquerdo. Sem chances de qualquer movimento do goleiro do Botafogo. Ele beija a aliança. Aí é alegre. E a noiva dele. Não tem aliança, mas é como se tivesse. Aí o Salvadorias. E aí o Donalice. Papai no avanço. Décimo oitavo. Tem um jogo a menos contra o Cruzeiro. Vai jogar quinta-feira. Aí o levantamento. Vai subindo o Reinaldo. E o do Botafogo. Reinaldo sobe bonito. E o Tui de cabeça e passa o jogo. Com o estilo no segundo andar. Do ângulo superior direito do Júlio César. Que nada pode fazer. Reinaldo abre o sorriso. E aí o cara tanto ao ver que é assim. Realmente um exagido. Exagido também. Achei, né? Cintou contigo. Júcio Leiva para cima da marcação do Fael. Trouxe para o pé esquerdo. Tentou outro brilho. E o Júlio vai marcar a falta do Fael. Eu estou vendo que o Botafogo estão reclamando da marcação da falta. Aliás, o time do Botafogo vai para cima do juiz ali para reclamar. Porque é um lance parecido com o Victor Simões no primeiro tempo. E a gente vai ver agora se ele escorregou ou se ele sofreu a falta. Ele escorregou. Ele escorregou. Foi igual mesmo no primeiro tempo. Só que lá ele não marcou. Exato. Ele acertou naquela marcação do Victor Simões. Na não marcação da falta do Victor Simões. E errou agora. Autorizado. Vai o Marcinho. Bateu de canhota. Bateu de canhota. Seis no segundo tempo. Lucio Flávio de novo no segundo. Aí Alessandro recebendo na direita. Alessandro botou na frente. Dribre da meia lua. Foi para o fundo. Cruzou para o Lima. Gol! Saúde o Botafogo! O time do Corinthians quer gol de mão. Cruzamento. André Lima. Ele salta mais no peixinho. Fica a câmera. André Lima me pareceu de cabeça com a mão. Agora parece com a mão. Ele faz o movimento com a mão. Fica difícil até nas repetições. A verdade é que ele vinha sendo puxado pela camisa. Tinha um pênalti acontecendo. E o Botafogo empata o jogo. 15 do segundo tempo. André Lima. Sexto dele no campeonato brasileiro. Botou o Souza com a 43. No lugar do Henrique com a 21. Souza que não vinha atuando. Está liberado de dores do joelho direito. Está bem. Está em forma. Marcinho cruzou. Jorge Henrique. E o Juizinho matou o pênalti. Pênalti do Tiaguinho. Jorge Henrique vai mostrar o cartão para o Tiaguinho. Cartão amarelo para o Tiaguinho. Pênalti. Pouco usual. Dentinho já está autorizado. Vai Dentinho. Bateu. Castilho. Dentinho. Mas não está valendo nada do que aconteceu. Porque o Bandeirinha. Marcou irregularidade. Na cobrança do pênalti. O Juiz vai conversar com o Bandeirinha. Ele deve ter marcado. O. A irregularidade do Castilho. Hoje vai dar o gol. Validou o gol. Validou o gol. Então é gol. O do Corinthians. Dentinho número 31. Castilho defendeu. A bola voltou. Dentinho esperta. Empurra para o fundo da rede. O Castilho se atenta mesmo. Mas aí o Dentinho estava ligado e fez. O terceiro do Corinthians. O quinto dele no campeonato brasileiro. Dentinho. Três para o Corinthians. E ela fez o chororô também. Lembrou da história junto com o Sousa. Provocando a tecida do Botafogo. Agora ele teve um homem expulso. O Fluminense está insistindo e não consegue o golzinho. Lúcio Flávio. Reinaldo. E agora os esmarcam a falta do Jorge Henrique. E a bolinha anuncia que tem gol no brasileiro. Juninho vai para a cobrança. Lúcio Flávio também. Aí vem Juninho. Deixou para o Lúcio Flávio. Gol. Do Botafogo. Lúcio Flávio no ângulo. O Juninho ameaçou. O Lúcio Flávio fez a cobrança no canto do goleiro. Mas indefensável para o Júlio César. Que cobrança do Lúcio Flávio. E que jogo no Pacaemu. 34-3 a 3. Se inscreva. Tchau, tchau.